Cristiano Caetano é o monitor do projeto Brincando nas Férias e hoje ele nos conta a respeito de como foi a primeira vez ter participado do projeto. Eu participei no projeto quando eu tinha 6 anos pela primeira vez e é engraçado, hoje eu já estou na minha sexta edição de um projeto aqui no Sesc e pensar que eu tinha a idade deles e hoje eu sou responsável por cuidar deles e proporcionar essas atividades, esse momento de lazer com eles aqui. As crianças não se conheciam, nem ao menos sabiam que poderiam se divertir tanto com gente nova durante o recesso escolar. Essa oportunidade existe desde que o Sesc resolveu criar o projeto em 1995. Tem como objetivo principal o desenvolvimento das crianças também no período de férias escolares, auxiliar os pais, promover uma melhoria de condições das crianças nesse período de férias escolares, fazer com que elas tenham atividades diferenciadas que possam estar em contato com a natureza, desenvolver hábitos saudáveis, oficinas dos conceitos mais variados para que realmente a gente possa desenvolver o objetivo com atividades lúdico-educativas no período das férias escolares. As atividades são planejadas para valorizar a amizade e a solidariedade. Brincadeiras do passado chamam a atenção e ainda promovem a interação entre a família. Na verdade nós temos três semanas agora em janeiro e mais uma em fevereiro. São desenvolvidas oficinas esportivas, recreativas, trabalhando a questão ambiental, trabalhando resgate de brinquedos antigos, gincanas, também ações de saúde, educação na área da saúde, a qualidade nutricional, desenvolver esse hábito saudável de alimentos que realmente contribuam para a saúde e poder estar contribuindo realmente para a questão integral da criança. Outro cuidado é com a alimentação. Nós temos um cardápio bem saudável, elaborado por nutricionista, realmente para também poder auxiliar os pais nessa tarefa de ensinar a comer realmente alimentos saudáveis. No início da tarde as crianças participam de uma atividade para acumular pontos. A gente começa a tarde sempre com uma colhida, a gente faz uma gincana, eles têm uma gincana que acontece durante toda a semana e a primeira hora da tarde a gente se dedica à gincana. Hoje é um dia que está chovendo, então a gente vem num lugar fechado e a gente faz, na programação já temos as contações de histórias e a gente está fazendo uma brincadeira agora chamada caixa de bugiganga, que instiga as crianças à criatividade, improviso. Na contação de história, a cineta informa qual a hora de um novo objeto entrar em cena. A timidez passa longe dessa turma. Eles fazem questão de mexer na caixa da bugiganga e criar mais uma história. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL